Oi galera, tudo beleza? Aqui é a Mariana e esse é mais um vídeo do canal, tá? Vou fazer pra vocês um vlog que eu e meu namorado vai viajar, tá? A gente vai pra Caldas Novas, né? E eu vou mostrar pra vocês toda a viagem, vou mostrar lá também no hotel, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta de ver e se você gostar do vídeo, curte, dê um like pra gente aí, tá? Compartilha, se inscreve no canal pra poder acompanhar a gente, tá bom? Tchau, tchau. Olha gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o hotel que a gente tá ficando, tá? Vou mostrar o quarto. Trancou sem querer. Ó, assim que a gente abre a porta, essa aqui é a parte da cozinha, tem um armarinho aqui e um microondas. Aqui tem um frigobar, cheio de coisa. Aqui tem uma mesinha com a televisão, ali no cantinho as toalhas. Aqui já tem uma cama de casal, Luiz Fernando, e uma cama de salteira. Aqui tem um banheirinho, ó, super arrumadinho, box, com espelhinho. Vou mostrar pra vocês ali, tem um armarinho aqui e a sacadinha aqui do hotel, ó. E lá na frente é o parque do hotel, mas tem a piscina aqui do hotel também. E é isso. Ó, gente, isso aqui é a frente do hotel. Vou dar um presente pra vocês verem. E logo aqui na frente é só você atravessar que já tem o parque dele. Vamos andando pra vocês verem. Ó, aqui a gente vai já é a recepção do hotel, vou mostrar pra vocês. Ó, isso aqui é um empório, tem dentro do hotel, olha as coisas legais. Isso aqui é a recepção, olha aqui, xixi. Simplesmente perfeito. Aqui já são os elevadores. Aqui a gente tem uma cozinha, pra fazer os pedidos, pra você ligar também. Eles encaminham pro seu quarto. Aqui, ó. Aqui nessa área de calma, que os alimentos estão até fechados, essa parte aqui é a parte de restaurante. Restaurante. Aqui, um hotel. Isso aqui são os parques com a vista virada pro fundo. E aqui as piscinas. Gente, vou mostrar aqui pra vocês o parque do hotel que a gente tá ficando, tá? Ó, aqui é um restaurante. Ó, esse é o restaurante. Ó, esse é o restaurante. Ó, aqui tem um barzinho. Lá embaixo, uma piscina. Ó, gente, esse aqui é um toboágua. E ali tem outro também. Ó, gente, aqui é uma arezinha, tipo uma praiazinha. Ó, aqui é um barzinho. Ó, aqui tem um barzinho, aqui é a areia. Eu vou mostrar pra vocês os urinários da piscina. Ali tem uma areazinha, tipo de festa, parece. Um restaurante. Um restaurante. Nossa, aqui é aquela pose ali. Ó, ali tem uma pessoal jogando ali. Ó, aqui já é a areia da piscina de onda. Ó, aqui é a piscina de onda. Ó, aqui tem dois toboágua, mas pelo jeito não tá funcionando. Parece que é bem legalzinha, mas não tá funcionando. Ele tem uma piscina de onda, mas pelo mais que as crianças, né? Ó, aqui é a outra parte. Esse irrigadorzinho aqui. Ó, essa parte aqui é mais da criança. Ó, tem uns brinquedinhos. Ó, essa aqui é uma pistazinha de kart. Gente, foi esse o vídeo. Dê bastante like, tá? E comenta aqui embaixo se vocês já foram pra Cosas Novas. E qual hotel que vocês ficaram que eu quero saber. Até a próxima. Tchau! Tchau!